Em Castanheiras, no distrito de Jardinópolis, a unidade básica, CSD, passa por uma reforma e os serviços estão suspensos na unidade. Uma obra no valor de R$ 293.970,53, recurso próprio. Todo o trabalho aqui de reforma, ampliação e também troca de parte hidráulica, parte elétrica, toda a situação está bem avançada. Eu acredito que mais em 40 dias a população vai poder usar essa unidade de saúde totalmente renovada, totalmente recuperada, que é o que o doutor estava falando aqui para nós, o doutor de plantão hoje, o doutor Joacil, falando que isso aqui vem trazer um tanto benefício, porque a população pode ser atendida aqui, diminui o fluke do hospital lá de Castanheira e assim das regionais. E é isso que nós estamos fazendo. A saúde do município de Castanheira hoje, nós estamos fazendo o melhor possível e queremos melhorar muito mais para que diminui esse sofrimento aí que a população tem, muitas das vezes que os pacientes têm, tendo que se deslocar para Cacoal, deslocar para Porto Velho. Além disso que nós ainda bancamos esse transporte. Nós temos, não sendo particular, nós bancamos hoje para a rede pública de todo o estado de Rondônia, levando para fazer exames, levando para especialidades, emergências para Porto Velho, Cacoal, enfim, para todas as regionais, nós levamos esses pacientes. Mesmo com a reforma, o atendimento não foi interrompido. O atendimento médico, enfermagem, está acontecendo no barracão da Igreja Católica. Somente a saúde bucal que os pacientes serão transportados para o município de Castanheiras. O pessoal da saúde bucal está vindo para Castanheiras, mas o município está buscando duas vezes por semana para que eles não tenham transtorno, nem tenham despesa. O atendimento no barracão da igreja é provisório. Logo finaliza a reforma e o atendimento volta ao normal. Esse transtorno, no momento, é com o objetivo de melhorar o atendimento para a população. A gente espera a população ter um pouquinho de paciência. Eu sei que não fica tão adequado a forma que está. Nós temos um espaço orçetido pela Igreja Católica, que é no fundo do barracão da igreja, onde foram improvisados consultórios para a enfermagem, psicólogo e o médico. Fazer um atendimento de ambulatorial para que o paciente não se desloque para Castanheiras, porque dá 18 quilômetros, nem todo mundo pode estar deslocando constantemente. A unidade de saúde foi construída ainda quando o município de Castanheiras era distrito de Rolim de Moura e tinha como prefeito José Joacil Guimarães. Vai ser muito bom para a população, porque a população cresceu e precisa exatamente dessa ampliação para acomodar melhor os funcionários, para trabalhar melhor, atender melhor a população em termos de dar um conforto maior. E de maneira que nós ficamos entusiasmados com isso aqui, porque você sabe que a saúde é prioritária. São dois setores que são decisivos para o desenvolvimento do município. É a saúde e a educação. A agricultura nem se fala também. E esses setores estão todos engajados nesse processo para que o município venha se beneficiar com isso. Às vezes, os transtornos são necessários para trazer mais comodidade para a comunidade. Doutor José Joacil Guimarães, na época, atendia a comunidade como prefeito. Hoje, atende como médico. Mais uma vez, irá fazer parte da história do distrito de Jardinópolis. Isso aqui não é gasto, isso é um investimento prioritário. A população necessita disso. Cada administrador tem que ter essa visão, porque a administração, o ponto principal, crucial de uma administração, não é centralizar, é descentralizar. Se você coloca tudo no lugar só, a tendência é tumultuar. Então, tem que levar mais próximo da população para que ela ganhe tempo, economize tempo, e seja atendido com mais facilidade.